Engatilha a nave Engatilha a nave que hoje vai ter pião As antes é sem chave, não me engane de cartão Então pode ficar suado que nós não tá fácil não Nas caixolas de quando ouve o barulhão E foi dizer mil que nós partimos a milhão Quando ouve o ronco bate mais o coração Falaram que eu tô rico, mas eu não tô rico não Rico de espírito e forte na condição Tipa pode ser até ironia do destino Tomei até bota e a resposta não sou indo O mundo girou e nós evoluiu Veneno acabou, já chorou e hoje sorriu E quando o cara ficha, quando você me viu Então chora, otária, que um dia me untiu O mundo girou e nós evoluiu Veneno acabou, nós chorou e hoje sorriu E quando o cara ficha, quando você me viu Então chora, otária, vai pra bão Engatilha a nave Engatilha a nave que hoje vai ter pião Nas antias sem chave, no megane de cartão Então pode ficar suado, que nós não tá fácil não Nas caixolas de quando ouve o barulhão E foi dizer mil que nós partimos a milhão Quando ouve o ronco bate mais o coração Falaram que eu tô rico, mas eu não tô rico não Rico de espírito e forte na condição Tipa, pode ser até ironia do destino Tomei até bota e a resposta não sou indor O mundo girou e nós evoluiu Veneno acabou, já chorou e hoje sorriu E quando o cara ficha, quando você me viu Então chora, otária, que um dia me untiu O mundo girou e nós evoluiu Veneno acabou, nós chorou e hoje sorriu E quando o cara ficha, quando você me viu Então chora, otária, vai pagar Engatilha a nave que hoje vai ter pião Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?